Os Heróis de Olimpo, o filho de Netuno, capítulo 36, Frank Frank tomou banho o mais rápido possível. Colocou as roupas que Reijo tinha separado, uma camisa verde oliva com calça bege. Sério? Então pegou seu arco e o aljava reserva e subiu as escadas do sótão. O sótão estava cheio de armas. Sua família tinha colecionado armamento suficiente para oferecer um exército. Escudos, lanças e aljavas de flechas estavam penduradas ao longo da parede, quase tanto quanto no arsenal do acampamento Júpiter. No canto da janela, um arco escorpião havia montado e carregado pronto para regir. Na frente da janela estava algo parecido com uma entralhadora, com um grupo de barris. Fogos de artifício? Lúcio perguntou em voz alta. Não, não, disse um vejo canto. Batalho, batatas. Elia não gosta de batatas. A arco tinha feito um cesto para si mesmo entre dois baús velhos. Ele estava sentado em uma pilha de pegamentos chineses, lendo sete ou oito de uma vez. Elia, Frank disse, onde estão os outros? Telhado. Edu deu para cima, então voltou a ler, ardentemente tocando as pernas e virando páginas. Telhado, vendo ogros. Elia não gosta de ogros. Batatas. Batatas? Frank não entendeu até tirar a metralhadora. Seus outros barrisos estavam carregados com batatas. Na base da arma, o acerto estava cheio com mais munição comestível. Elia para fora da janela. A mesma janela que sua mãe o havia assistido quando ele encontrou com o urso. No jardim, os ogros estavam se batendo, socando uns os outros ocasionalmente, gritando para casa. E tirando bolas de canhão de bronze que explodiam no meio do ar. Elia tem bolas de canhão, Frank disse, e nós temos uma arma de batata. Ámedo, ela disse em perspectiva. Ámedo é mau para ogros. A casa sacudiu com outra explosão. Frank precisava chegar no telhado e ver como bronze e rios estavam se saindo, mas se sentiu mal de deixar Elia sozinho. Ele ajoelhou perto dela, tomando cuidado de não chegar muito perto. Elia, não é segura aqui com os ogros. Vamos voar para o Alasca logo, você vai vir com a gente? Elia se encontrou se desconfortável. Alasca, um milhão e setecentos quilômetros quadrados. Mamífera do estádio, o alce. De repente, ela trocou para o latim, que Frank só conseguiu acompanhar graças às elas do acampamento junto. Para o norte, além dos deuses, jaz a coroa da legião. Caído no gelo, o filho de Neto não deve se afogar. Ela parou e coçou seu cabelo. Vermelho bagunçado. Hum, queimado. O resto está queimado. Frank conseguiu respirar com dificuldade. Elia, essa era uma profecia? Onde leu isso? Alce. Ela disse, saborendo a palavra. Alce, alce, alce. O caso sacude novamente. Poxa ouviu das vigas. Do lado de fora, um ogro clamou. Frank Zeng apareça. Não, ela disse. Frank não deve. Não. Só. Fique aqui, certo? Frank disse. Tenho que ajudar a risa e pôr-se. Ele puxou a escada de mão para o telhado. Bom dia, pôr-se disse sombramente. Lindo dia, não? Ele vestia as mesmas roupas do dia anterior. Jeans, sua camisa rosa e jagueta por lateque. Pode-lhe ter uma marca de tecido resistente. Quem diz que tente é água. Mas elas obviamente tinham sido lavadas. Eles seguravam a espada com uma mão e uma mangueira de jardim com a outra. Por que havia uma mangueira no jardim do telhado? Frank não tinha certeza, mas toda vez que os gigantes lançavam bola de canhão, eles se invocavam uma poderosa rajada de água e detonavam a esfera no meio do ar. Então Frank lembrou. A família dele descendia de Poseidon também. A vovó disse que sua casa tinha sido atacada antes. Talvez não tivesse colocado uma mangueira lá em cima por essa razão. Jesus patrulhava a varanda entre as duas frontes do soto. Ela parecia tão bonita que fez o peito de Frank doer. Ela vestia jeans, uma jaqueta cor de creme e uma camisa branca que fazia só para lhe parecer tão quente quanto o cacau. Seu cabelo encaracolado caía sobre os ombros. Quando chegou mais perto, Frank pôde sentir o cheiro de shampoo de jasmin. Ela agarrou a espada. Quando olhou para Frank, seus olhos brilharam com preocupação. Está tudo bem? Ela perguntou. Por que está sorrindo? Ah, não, nada, ele disse. Valeu pelo café da manhã e as roupas. E por não me odiar. Jesus apareceu perplexo. Por que eu te odiaria? O rosto de Frank queimou. Desejou ter mantido a boca fechada. Mas era tarde demais agora. Não deixe ela se afastar. Sua avó havia dito. Você precisa de mulheres fortes. É que na noite passada, ele gaguejou. Quando eu invoquei o esqueleto, achei que você achou. Eu fui repulsivo. Ou algo do tipo. Rizou irregueu as sobrancelhas. Ela sacudiu a cabeça assustada. Frank, talvez eu tenha ficado a surpresa. Estou muito assustada com isso. Mas com repulsa. Do dia de que comandou aquilo, tão confiante e tudo. Tipo, ah, de qualquer forma. Cara, tinham todos esses espaços que podemos usar. Eu não acreditei. Não fiquei com repulsa, Frank. Fiquei impressionada. Você não teve certeza? Frank não teve certeza que eu vi direito. Você ficou impressionada? Comigo? Pansy riu. Cara, você foi muito incrível. Honestamente? Frank perguntou. Honestamente, Rizou prometeu. Mas agora temos outros problemas com quem nos preocupar, certo? Ela apontou para o exército de ogros. Estavam ficando cada vez mais ousados. Chegando mais e mais perto da casa. Pansy preparou a mangueira de jardim. Tenho mais um troque na manga. Esse gramado tem um sistema de irrigação. Posso ligar e causar alguma confusão lá embaixo. Mas isso vai destruir a pressão da água. Sem pressão, sem mangueira. Aquelas bolas de canhão vão acabar com a casa. O aliseu de Rizou ainda estava zonindo nos ouvidos de Frank. E sendo difícil de pensar. Duas e de ogros estavam acampados no gramado esperando para deslacerá-lo. E Frank mal pôde controlar a vontade de sorrir. Rizou não o odiava. Ele estava impressionada. Ele forçou-se a encontrar. Lembrou-se de que sua avó havia dito sobre a natureza do seu dom. E como ele tinha deixado a ler para morrer. Você tem um papel a desempenhar. Marty tinha dito. Frank não conseguiu acreditar que ler a arma secreta de Júnior. Ou que essa grande profecia dos sete dependia dele. Mas Rizou e Proust estavam contando com ele. Ele tinha que fazer seu melhor. Ele pensou sobre aquela parte da profecia estranha que ela tinha recitado no porão. Sobre o filo de Netuno se afogando. Você não entende seu verdadeiro valor. O Neu lhe disse em Portland. O velho cego achava que controlar a Hélia faria dele um rei. Todas aquelas peças de quebra-cabeça giravam na mente de Frank. E teve a impressão que quando finalmente se encaixasse. Descriaria uma figura que ele não gostaria. Pessoal. Tenha um plano de fuga. Ele contou seus amigos sobre o avião esperando no campo de pouso. E a nota de sua avó para piloto. Ele é veterano da legião. Vai nos ajudar. Mas Arya não voltou. Rizou disso. E a sua avó? Não podemos simplesmente deixá-la aqui. Frank sufocou o soluço. Talvez. Talvez Arya nos encontre. Quanto a minha avó, ela foi bem clara. Ela disse que vai ficar bem. Isso não era exatamente verdade. Mas foi o máximo que Frank pôde dizer. Tenho outro problema. Posse disse. Não sou bom em viajar no ar. É perigoso para um flúor de Netuno. Vai ter que arriscar. E eu também. Frank disse. Pelo jeito somos parentes. Posse quase caiu do telhado. O quê? Frank contou uma versão de cinco segundos. Porico e Mano. Ancestral do lado de minha mãe. Argonata. Neta de Poseidon. Rizou ficou de boca aberta. Você é um... Descedente de Netuno? Frank isso é... Loucura? É. E há esse dom na família também. Supostamente. Mas não sei como usar. Se eu pudesse descobrir. Outra nova agitação veio dos dois trigões. Frank percebeu que estava olhando para ele. Apontando a cena de rindo. Eles tinham avisado... Avistado seu café da manhã. Zang! Eles gritaram. Zang! Jesus chegou mais perto dele. Eles continuam fazendo isso. Por que estão gritando seu nome? Não importa. Frank disse. Escuta. Temos que proteger ela. Levá-la com a gente. Claro. Rindo disse. A pobrezinha precisa de nossa ajuda. Não. Frank disse. Quer dizer. É. Mas não é só isso. Ela recitou uma profecia lá embaixo. Acho que é sobre essa missão. Eu não queria contar a Percy sobre a má notícia. Sobre o filho de Neto não se afogando. Mas repetia as linhas. A mandíbula de Percy se contraiu. Não sei como o filho de Neto não pode se alugar. Consigo respirar debaixo d'água. Mas a coroa da legião deve ser a águia. Riso disse. Percy sentiu. E ela recitou algo assim uma vez em Portland. Uma linda grande profecia. Dá o que? Frank perguntou. Te conto depois. Percy ligou a mangueira de jardim. E acertou outra bola de canhão no céu. Ela explodiu com uma bola de fogo laranja. Os ogos aplaudiram com apreciação e gritaram. Lindo! Lindo! O negócio é. Frank disse. Ela lembra de tudo que leu. Ela disse algo sobre a página está queimada. Como se dissesse ou tivesse lido um texto de profecias danificado. Os olhos de reis o alargaram. Livros de profecias queimados? Você não acha? Mas isso é impossível. Os livros que a coitada queria no acampamento? Você desviou. Riso respirou profundamente. Os livros sebilenos perdidos que esboçaram o destino inteiro de Roma. Se ela na verdade leu uma cópia de algum jeito e memorizou, então ela é a harpa mais valiosa do mundo. Frank disse. Não é à toa que Fineu quis capturá-la. Frank Zang! Um ovo gritou lá embaixo. Ela era maior que o resto. Vestindo uma capa de leão com um estandarte romano e um barbador de plástico com uma lagosta dentro. Dessa, filho de Marte. Estivemos esperando por você. Venha, seja nosso honorável convidado. Riso agarrou o baço de Frank. Por que tem a impressão que o honorável convidado é o mesmo que jantar? Frank desejou que Marte estivesse ali. Ele podia usar alguém para estalar os dedos e fazer-se no início de batalha irem embora. Riso acredita em mim. Ele pensou. Eu posso fazer isso. Meu poro pâncer. Consegue dirigir? Claro. Por quê? O carro da minha avó está na garagem. É um Cadillac velho. O troço é como um tanque, se puder ligá-lo. Ainda vamos ter que passar por uma linha de óculos. Riso disse. O sistema de irrigação. Pussy disse. Usar como distração? Exatamente. Frank disse. Vou tomar o maior tempo que puder. Peguem ela e coloquem ela no carro. Vou tentar encontrar vocês na garagem, mas não esperem por mim. Passem frazinha o sênior. Frank? Não dê sua resposta. Frank Zang, o algoritou. Desça e vamos for para os outros. Seus amigos só. Pobre vózinha. Só queremos você. Eles estão mentindo. Passem ouro. É, eu sei disso. Frank acordou. Vão. Seus amigos correram para a escada. Frank tentou controlar o batimento do coração. Ele sorriram ironicamente e gritou. Ei, aí embaixo. Quem está com fome? Os algoritados aplaudiram enquanto Frank passeia pela voranda e assinava como uma estrela do roque. Frank tentou invocar o dan da família. Ela se imaginou como um dragão que cospe fogo. Ela estocou em seus roscões e pensou sobre dragões. Gotas de sol apareceram na testa. Ela queria derrubar e destruí-los. Isso seria muito legal. Mas nada aconteceu. Ela não tinha dito de como fazer aquilo. Ela nunca tinha visto um dragão de verdade. Por um momento de pânico, ele se perguntou se a vovó tinha pregado alguma peça cruel nele. Talvez ela tivesse subestimado o dom. Talvez Frank fosse o único membro da família que não tinha herdado. Seria bem a sua sorte. Os algoritados começaram a se agitar. Os aplausos vieram vaias. Algum dos dragões ergueram as bolas de canhão. Calma aí, Frank gritou. Você não quer me reduzir a carvão, não é? Não vou ter gosto desse jeito. Dá-se! Eles gritaram. Fome! Hora do plano B. Frank desejou ter um. Promete a poupar meus amigos? Frank perguntou. Juro pelo rio Stige? Os algoritados riram. Uma tirou uma bola de canhão que passou rasbando pela cabeça de Frank e atingiu a chaminé. Por algum milagre, Frank não foi acertado pelos estilhares. Vou tomar isso como não. Ele murmurou, então gritou. Tá tudo bem, tudo bem. Vocês venceram. Vou aí embaixo. Espere aí. Os algoritados aplaudiram, mas seu líder na pele de leão fez uma careta suspeita. Frank não teria muito tempo. Ele desceu a escada para o solto. Ela tinha ido embora. Ele esperava que isso fosse um bom sinal. Talvez ele estivesse levado a palucar de laque. Ele pegou uma java extra de flechas que estavam marcadas como a diversificada com a caligrafia alegrante de sua mãe. Então correu para a metralhadora. Ele girou a metralhadora, mirou no ogro o líder e apertou o gatilho. Oito batatas acertaram o gigante no peito com tanta força que ele caiu em um grupo de bolas de canhão de bronze, que na hora explodiram, deixando a cratera assaltando fumaça no jardim. Aparentemente, a medo era ruim para os outros. Enquanto o resto dos monstros corria para todos os lados confuso, Frank puxou seu arco e fez chover flechas nele. Algumas delas detonaram com impacto, outras se lhe acharam como um chumbo e deixaram os gigantes com novas tatuagens dolorosas. Uma acertou um ogro e estrenamente transformou-o em uma roseira. Infelizmente, os ogros se recuperaram rapidamente. Começaram a atirar bolas de canhão, dúzias por vez. A casa inteira gemeu com impacto. Frank correu para as escadas. O sota se desintegrou atrás dele. O massa e o fogo pararam pelo segundo andar. — Vó! — ele gritou. Mas o calor estava tão intenso que ele não pôde alcançar o quarto. Ele correu para o piso térreo, agarrado ao corrimão, enquanto a casa sacudia e blocos enormes de teto caíram. A base da escada era uma cratera aflumelhante. Ele soltou e cabaleou pela cozinha, torcendo por causa das cinas e da foligem. Ele disparou para a garagem. Os horários e o cadáver estavam ligados. O motor estava funcionando e a porta da garagem estava abrindo. — Entra! — foi se gritou. Frank mergulhou no banco de trás e a lada de riso. Ele estava encolhido na frente, sua cabeça aninhada debaixo das asas, murmurando. — Credo! 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 Pôs se ligou o motor. Os dispararam da garagem antes de estar totalmente aberta, deixando o buraco na madeira lascada em forma de cadillac. Os ogros correram para interceptar. Depois se gritou ao máximo e o seu som não explodiu e aguentar. E o sistema de irrigação explodiu. Centenas de cilindros d'água foram jogados no ar com nuvens de pó, peças de tubo e pulverizadores bem pesados. O cadillac estava chegando a 40 por hora quando acertaram o primeiro ogro, que desintegrou com impacto. Quando os monstros superaram a confusão, o cadillac estava a mil quilômetros de distância na estrada. Bolas de canhão flujante queimavam atrás dele. Frank olhou para trás e viu a mansão de sua família incendiando. As paredes coletindo, a fumaça subindo ao céu. Ele viu um enorme cisco preto, talvez um urubu, circulando incêndio. Devia ter sido a imaginação de Frank, mas ele achou que o urubu saiu voando da janela do segundo andar. — Vovó? — ele murmurou. Parecia impossível, mas ela prometeu que morreria do seu jeito. Não nas mãos dos urubus. Frank esperava que ela estivesse certa. Eles dirigiram pelas aves e rumaram para o norte. — Quase cinco quilômetros — Frank disse. — Não pode esquecer isso. Atrás dele, uma explosão rompeu a floresta. A fumaça subiu ao céu. — A que velocidade dos trigões podem correr? — Jesus disse. — Não vamos descobrir — você disse. As portas do campo de pouso apareceram antes dele. Só alguns metros de distância. Um jato privado estava parado na pista de decolagem. Suas escadas estavam baixadas. O cadillac atingiu a lombada e foi para o ar. A cabeça de Frank bateu no teto. Quando os pneus tocaram no chão, o poço pisou nos freios e os delisaram até parar do lado de dentro das portas. Frank desceu e pegou seu arco. — Vamos para o vião. Eles estão vindo. Os dois trigões estavam chegando perto em velocidade alarmante. A primeira linha de ogros apareceu das árvores e cercaram o campo de pouso. Quinhentos metros de distância. Quatrocentos metros de distância. Puxa e redes ajudaram ela a sair do cadillac. Mas assim que a arpa viu o avião, começou a guinchar. — Não! — ela gritou. — Voar com asas. Sem aviões. — Está tudo bem — rede prometeu. — Vamos te proteger. Ela deu um choro horrível e doloroso, como se estivesse sendo queimada. Você ergueu as mãos desparadas. — O que vamos fazer? — Não podemos forçá-la. — Não — Frank acordou. — Os ogros estão a trezentos metros. — Ela é muito valiosa para ser deixada para trás — rede disse. Então ela encolheu suas próprias palavras. — Deus, me desculpe, ela. Falei como um finel. — Você é um ser vivo, não, tesouro. — Sem aviões. Sem aviões. Ela estava hiperventilando. Os ogros estavam quase perto o bastante para atirar. Os anjos de pés clarearam. — Tive uma ideia. — Ela. Pode-se se esconder nas árvores. Vai estar a salvo dos ogros. — Esconder — ela concordou. — Salva. Esconder é bom para as árvores. Ela é rápida e pequena e rápida. — Certo — você disse. — Só fique por perto dessa área. Posso mandar um amigo para te encontrar e te levar para o acampamento Júpiter. Frank ergueu o arco e pegou um flash. — Um amigo? — Você fez um gesto de te conta depois. — Ela. Gostaria de fazer isto? — Gostaria que meu amigo te levasse para o acampamento Júpiter e te mostrasse a nossa casa? — Acampamento — ela murmurou. Então, em latim. A filha da sabedoria caminha sozinha. A marca de antena queima por Roma. — Ah, certo — você disse. — Isso é só importante, mas vamos falar sobre isso depois. — Vai estar a salvo no acampamento. Todo livro e comida que quiser. — Sem aviões — ela insistiu. — Sem aviões — Pesce concordou. — Ela vai se esconder agora. Simples assim. Ela se foi. Um borrão vermelho desaparecendo nas árvores. — Vou sentir falta dela — riso disse tristemente. — Vamos vê-la de novo — Pesce prometeu. — Mas foi assim o senhor desconfortavelmente. — Como se tivesse realmente incomodado com essa última parte da profecia. A parte sobre a antena. Uma explosão lançou as portas do campo de pouso para o ar. Frank deu a carta de sua avó para Percy. — Mostre isso ao piloto. — Mostre a carta de Wayne também. — Temos que sair. — Agora! — Percy assentiu. — Ela e Rizzo correram para o avião. Frank foi para trás do Cadillac. Começou a atirar nos ouros. Ele mirou na maior horda de inimigos e atirou uma flecha em forma de tulipa. Assim como esperava, era uma hidra. Cordas atacaram como tentáculo de Lula. E a frente inteira da horda de monstros viraram pó na hora. Frank ouviu os motores do avião rondarem. Ele atirou mais três flechas mais rápidas que todas, explodindo o cratero XIX nas fileiras de monstros. O sobrevivente só estava a 100 metros de distância. E alguns dos mais brilhantes acabaram de errar até parar, percebendo que agora estavam sendo atacados. — Frank! — Rizzo gritou. — Vamos! Uma bola de canhão enxama sua tirada nele em arco. Frank soube extremamente que acertaria o avião. Ele atirou uma flecha. — Eu posso fazer isso. Ele pensou. Ele deixou a flecha voar. Ela interceptou a bola de canhão no meio do ar, detonando em uma enorme bola de fogo. Outras duas bolas de fogo foram lançadas à direção dele. Frank correu. Atrás deles, o metal grunhou enquanto o Cadillac estondia. Ele mergulhou no avião bem quando as escadas começaram a erguer. O piloto devia ter entendido a situação muito bem. Não houve anúncio de segurança nem bebida pré-voo e o avião correu pela pista. Outra explosão acertou a pista atrás dele, mas então eles já estavam no ar. Frank olhou para baixo e viu o campo de fogo repleto de crateras com uma peça de queixo suíço. Trechos, trechos de Lincoln Park estavam em chamas. Alguns quilômetros no sul, uma peça de chamas roubando a fumaça preta era tudo o que restava da maçã da família Zeng. Muito para Frank estar impressionado. Ele tinha falhado em salvar sua avó. Ele tinha falhado em usar seus poderes. Ele não tinha nem mesmo salvo sua amiga Harper. Quando Vancouver desapareceu debaixo das nuvens, Frank escondeu sua cabeça nas mãos e começou a chorar. O avião virou para a esquerda. Direto do intercomunicador, o avião piloto disse Senatas populuscos romanos, meus amigos. Bem-vindos a bordo. Próxima parada, Arco Rage, Alasca.